Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Felipe, de História da Oficina do Estudante. Hoje teremos mais uma videoaula. O tema será Escravidão no Segundo Reinado. Falaremos sobre por que a escravidão no Segundo Reinado vai entrar no processo de colapso, vamos falar sobre as leis abolicionistas e sobre a resistência escrava. E aí, tá pronto? Vamos lá? Vamos lá, galera. Começando a nossa videoaula, hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante nas suas provas no colégio, no seu vestibular, que é sobre escravidão. Galera, os primeiros relatos sobre as chegadas de escravos africanos aqui no Brasil dão conta mais ou menos do meio do século XVI. Esses escravos africanos foram utilizados em diversos setores, seja na agricultura, seja no comércio como escravos de ganho, seja como escravos domésticos, que faziam serviços domésticos também, e que foram fundamentais na construção da nossa cultura propriamente, da nossa identidade. A presença, a matriz africana na nossa identidade é muito forte. E é interessante a gente entender quais são os traços e quais são as permanências da escravidão no Brasil nesse momento. Então vamos entender como é que o processo de escravidão vai chegar ao final no século XIX. A gente vai fazer um recorte aqui cronológico e tratar da escravidão africana no segundo reinado. A primeira ideia que você deve ter é que a gente está no ciclo do café. E a produção de café se dá através de grandes propriedades, através de latifúndios e também através da monocultura. E a mão de obra utilizada, obviamente, é uma mão de obra de escravos africanos, que ficavam nas lavouras de café, principalmente no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a região do Vale do Paraíba, era o principal polo produtor de café. E a mão de obra, claro, era uma mão de obra escrava. A partir, mais ou menos, de 1840, da década de 1850, a gente vai ter uma transferência. A gente vai ver São Paulo e o Oeste Paulista sendo o principal polo produtor de café. Por quê? Porque em São Paulo a gente tem aquela terra um pouco mais avermelhada, que é chamada a terra roxa, um pouco mais fértil, com derramamento basáltico. Isso fazia com que a produção de café fosse mais eficiente e de mais qualidade. Então, há uma transferência dessa produção para São Paulo e, claro, existem também muitos escravos africanos aqui no estado de São Paulo. Só que a partir do próprio meio do século XIX, as ideias para substituir a mão de obra escrava vão se tornando cada vez mais relevantes. Elas estão em voga, não só entre a elite, mas propriamente discutindo entre a população sobre a utilização dessa mão de obra escrava. E aí decide-se por uma mudança de política. Qual é a mudança de política que há? A primeira ideia é de se substituir a mão de obra escrava pela mão de obra de imigrantes europeus porque havia insistentemente uma pressão inglesa para acabar com o tráfico. A Inglaterra tinha claros interesses em dominar o continente africano, que era controlado pelos traficantes de escravos. Então, para eliminar o poder dos traficantes de escravos, era necessário acabar com o tráfico. Então, havia uma intensa pressão inglesa para eliminar o tráfico e havia também uma intensa pressão da sociedade brasileira para acabar com esse processo que já vinha se arrastando desde o século XVI. E a gente não pode esquecer também que existem teses, teorias científicas que surgem nesse momento, no meio do século XIX, que defendiam o embranquecimento da população. Então, olha só, galera, a gente está relacionando escravidão e imigração. A chegada de imigrantes europeus também trazia consigo um viés que eles acreditavam ser científico, de acreditar na superioridade da raça branca. Então, através da chegada de europeus, haveria um embranquecimento do país e um consequente desenvolvimento. Então, essas ideias, elas estão muito presentes no século XIX. E aí já há uma discussão intensa em se acabar com o tráfico e depois acabar com a escravidão propriamente dita. E aí a gente vai chegar nas famosas leis abolicionistas. Temas muito recorrentes no seu vestibular, nas suas provas. E é importante você entender as leis para entender como é que se encaminhou propriamente a abolição aqui no Brasil. Bom, galera, a primeira lei abolicionista da história do Brasil, propriamente, é a Lei Barbacena, uma das mais importantes. Por que a Lei Barbacena é uma lei importante? Porque é a primeira lei que estipula o fim do tráfico de escravos, o fim do tráfico interatlântico de escravos. Então, estava proibida a chegada de escravos vindos do continente africano. Só que é importante, e presta atenção, galera, essa Lei Barbacena ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Por que Lei para Inglês Ver? Porque ela existe na teoria, está lá assinada em 1831, mas ela não é fiscalizada. Professor, por que existe uma lei que não pega, que não é efetiva, que não é cumprida? Bom, não é cumprida porque a elite brasileira é uma elite propriamente escravista e proprietária de terras. E essa mesma elite ocupa o cenário político brasileiro, né? Estão ocupando cargos de deputados, são, enfim, senadores, e eles não querem que exista o fim do tráfico de escravos. Então, eles criam uma lei para agradar a Inglaterra, que pressionava pelo fim do tráfico, mas simplesmente não há um cumprimento. A lei existe, mas não é cumprida. Tudo bem? Mas, é interessante analisar que muita gente, posteriormente, muitos advogados vão entrar na justiça dizendo e afirmando que os escravos que chegaram a partir de 1831 poderiam se considerar livres e muitos conseguiam, com esse argumento, libertar muitos escravos. Tudo bem? Então, primeira lei, Lei Barbacena de 1831, essa lei que ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, proibia o tráfico interatlântico, mas não era efetivamente cumprida. Tudo bem? Ok? Vamos para a segunda lei? A segunda lei é chamada Bill Aberdeen. O que significa essa lei, Bill Aberdeen? O que ela dizia? É uma lei brasileira? Não é uma lei brasileira? Galera, essa lei é uma lei inglesa, mas que influenciava diretamente o contexto aqui de abolição da escravidão. Por quê? Porque essa lei permitia aos ingleses um poder de polícia dos mares. Como assim polícia dos mares? A Inglaterra poderia interceptar todo e qualquer navio que transportasse escravos africanos. Lembra que eu disse que havia uma pressão na Inglaterra porque eles queriam acabar com o tráfico? Então, essa lei, a Bill Aberdeen, possibilita à marinha inglesa interceptar todo e qualquer navio nos oceanos que transportasse escravos africanos. Bom, essa lei também dizia que o capitão do navio que fosse pego, transportando esses escravos, seria preso e processado pela justiça inglesa. Quais são os relatos muito comuns que os ingleses deixaram? Que muitos capitães de navios, ao perceberem que seriam capturados, eles acabavam jogando os escravos que estavam nos navios no mar com seus grilhões, com suas correntes e todos eles acabavam morrendo. Muito cruel porque eles queriam escapar do crime que eles estavam cometendo, mas era possível verificar os vestígios deixados pelos escravos africanos nesse momento. Então, a Bill Aberdeen é uma lei que possibilita os ingleses de interceptarem todo e qualquer navio que transportasse escravos. Tudo bem? Ficou atento? Vamos para a terceira lei? A lei de 1850 é uma lei conhecida como Lei Eusébio de Queiroz. Galera, lei bastante importante porque essa lei, ela dizia a mesma coisa que a lei de 1831, proibia o tráfico interatlântico de escravos. Não podem mais chegar escravos vindos da África. E essa lei é importante porque ela pega. Essa aqui não é igual à lei de 1831 que existe e não é cumprida efetivamente. Essa aqui de 1850 é uma lei que é cumprida sim e é fiscalizada. Então, a partir de agora, não chegam mais escravos vindos do continente africano. E essa lei, ela vai ser bastante relevante porque vai trazer uma série de modificações também na concepção da mão de obra. Porque como eu não tenho mais a mão de obra de escravos vindos da África chegando, não há mais o tráfico interatlântico, ele está proibido, há um aumento do tráfico interno. Escravos vindos principalmente da região norte, da região nordeste, trazidos para a região sudeste para trabalhar nas lavouras de café. Então, uma consequência da lei de 1850 é o aumento do tráfico interno. Outra modificação também importante é que muita gente que investia na compra de escravos e também na revenda, acaba tendo um dinheiro, um capital excedente. E o que eles fazem com esse capital excedente? Muitas vezes acabam investindo em industrialização, num surto de industrialização. Então, no meio do século XIX, com a lei Eusébio de Queiroz, acaba coincidindo com o surto de industrialização que ocorre no Brasil aqui nesse período. Então, fique atento com qualquer questão. Que primeiro fale sobre o aumento do tráfico interno, que está relacionado com a lei Eusébio de Queiroz, e também com o surto de industrialização em 1850. Pode aparecer também algum gráfico apontando para você por que há uma diminuição na chegada de escravos a partir dessa data de 1850. Aí você vai lembrar que a lei Eusébio de Queiroz proibia efetivamente o tráfico interatlântico. Beleza? Anotou aí? Vamos para a próxima? Lei de 1871, a chamada Lei do Ventre Livre. Galera, o que é essa Lei do Ventre Livre? Dizia que a partir dessa data, a partir de 1871, os filhos de escravas nasciam automaticamente livres. Então, a partir de 1871, os filhos das cativas, das escravas, já nasciam automaticamente livres. Essa é a Lei do Ventre Livre. Só que essa lei tem algumas especificidades. Qual é a especificidade que a gente pode observar nessa lei? Bom, o bebê que nascia naquele momento e que estava livre, obviamente, dependia da mãe. E a mãe, claro, queria continuar cuidando do seu filho, do seu bebê. Para que o bebê continuasse junto com a mãe, estipulava-se um acordo. O bebê deveria trabalhar até... Ele viveria, perdão, livre até os 8 anos de idade. Não trabalharia. E a partir dos 8 anos de idade, ele trabalharia até os 21 anos. Então, olha só, dos 8 aos 21, ele trabalharia para o proprietário de terra, para o senhor. Por quê? Porque ele teria uma dívida, já que ele viveu sem trabalhar, dos 0 aos 8 anos de idade. Então, por mais que a Lei do Ventre Livre, teoricamente, dava liberdade para os filhos de escravas a partir dessa data, existe essa especificidade que dificultava a liberdade e que aproveitava da mão de obra desses jovens escravos entre 8 e 21 anos. Tudo bem? Lei de 1885, a famosa Lei dos Sexagenários. O que dizia essa Lei dos Sexagenários? Bom, essa lei dizia que os escravos, a partir de 60 anos, estariam livres. Só que essa Lei dos Sexagenários, ela também trazia uma especificidade que deve ser observada. Pouquíssimas pessoas conseguiam chegar aos 60 anos de idade. E, quando eu digo pouquíssimas, porque a expectativa de vida no século XIX era de mais ou menos 40 anos. Então, essa lei, claro, foi uma lei que contribuiu para a abolição da escravidão, mas é uma lei que não vai cobrir um grande número de escravos, porque a maioria deles não chegava aos 40 anos. E, por fim, eu tenho a lei mais conhecida e mais importante, que é a Lei Áurea. A lei que libertava, automaticamente, todos os escravos existentes no Brasil. Você sabe quantos escravos existiam, mais ou menos, em 1888 no Brasil? Cerca de 700 mil escravos. A maioria deles estava no Rio de Janeiro. E esses escravos receberam com grande alegria essa notícia de liberdade, essa liberdade que eles conquistaram. A gente vai falar sobre a resistência desses escravos. Mas foi uma lei que contou com um dilema muito grande. A aprovação da lei contou com uma pressão popular muito grande, mas um dilema político bastante relevante. Que dilema era esse? O que era mais importante? O direito à propriedade ou o direito à liberdade? Porque os senhores, os proprietários de terra, os proprietários de escravos, cobravam do governo brasileiro pagamento por uma indenização, já que estavam perdendo as suas propriedades, os seus escravos. E o governo brasileiro não pagou nenhuma indenização aos senhores. E, consequentemente, boa parte desses senhores que apoiavam a monarquia brasileira, acabou retirando o apoio ao imperador e aos gabinetes ministeriais e, consequentemente, a monarquia brasileira acabou chegando ao seu final. Então, a abolição aconteceu em 1888 e não é coincidência a proclamação da república em 1889. Muitos dos cafeicultores, dos proprietários de terra que tinham escravos e não recebem indenização, retiram o apoio à monarquia brasileira. Tudo bem? Vocês percebam aí uma característica importante do abolicionismo no Brasil. É uma abolição lenta, gradual, feita através de diversas leis, mas que não deu qualquer tipo de assistência aos escravos. E aí, galera, é importante você entender qual é o maior legado deixado pela escravidão. É o racismo. Não é como não há nenhuma assistência e não há uma inserção do ex-escravo na sociedade, ele fica geralmente à margem com trabalhos subalternos e isso reforça o racismo que é existente no nosso país. Tudo bem? Vamos falar do nosso último ponto que é sobre a resistência escrava. Eu não quero que você tenha uma visão dos escravos passivos nesse processo, aceitando a sua escravidão e, posteriormente, apenas comemorando um presente que teria sido dado pela princesa Isabel. Isso é uma construção em que não é verdade. Os escravos conquistaram a sua liberdade através das décadas, dos séculos. E existiam diversas formas de resistência escrava no Brasil. Quais resistências a gente pode citar? Por exemplo, a fuga. As fugas eram muito comuns entre os escravos, muitos escravos. Fugiam, claro, da opressão que sofriam dos seus senhores. Muitos deles criavam quilombos. Sabe o que é o quilombo? É uma comunidade de escravos fugitivos. Então, as fugas eram muito comuns, já que os escravos queriam escapar do domínio senhorial. Outro ponto também que existia eram as greves. Os escravos se recusavam a trabalhar e, enquanto as condições não melhorassem minimamente, eles não voltavam ao trabalho. Outra coisa, galera, assassinato dos senhores. Principalmente quando a abolição estava se tornando cada vez mais próxima, aumenta a tensão entre os senhores e entre os escravos. E se antes havia um monopólio da violência por parte dos senhores, a gente observa que os escravos também reagem de uma maneira violenta. E há relatos de alguns senhores assassinados pelos seus próprios escravos. Então, também era uma forma de resistência a esse modelo. Outro ponto, a negociação. Muitos escravos negociam com os seus senhores a sua alforria, ou seja, a sua liberdade. Depois de um determinado tempo, fica combinado entre escravos e senhores que se o escravo trabalhasse de maneira que o senhor considerasse correta e sem criar qualquer tipo de dificuldade ao senhor, ele poderia ganhar sua carta de alforria. Então, a aproximação e a negociação também eram uma opção. Outras duas opções de resistência escrava eram o suicídio e também o aborto. Quando a gente fala em suicídio e aborto, é de alguma maneira prejudicar economicamente o senhor. Quando um escravo se suicida, ele está perdendo grande quantidade de dinheiro. A gente não pode esquecer que a visão que se tem do escravo é uma visão do escravo como uma mercadoria. E se esse escravo se mata, o senhor está perdendo uma mercadoria, assim como o aborto. Também é considerado uma forma de resistência escrava, porque se no caso a escrava acaba matando o seu próprio filho, o senhor também economicamente acaba sendo prejudicado e teoricamente ela estaria privando o próprio filho de passar por toda dificuldade, e pelas agruras que a escravidão acabava oferecendo. Então, falamos, demos um panorama aqui sobre a escravidão no segundo reinado. Espero que você tenha gostado, anotado, tenha te ajudado nas provas ou mesmo no vestibular. Então, faça sua inscrição no canal da Oficina do Estudante. Logo eu te encontro com mais uma videoaula. Tudo bem? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho